Olá, professor Emanuel! Que tal, é muito salvo. Caraca! Boa tarde, o pilotinho! Esse é o meu céu! Beleza? Dá para o leite! Seu frio! Calma! Calma a noite, meu! Uh! O que é isso? Olha lá, olha lá, olha lá 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 Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá